Será que existe um jeito simples, rápido, para você calcular o percentual que a sua ação rendeu ou caiu nos últimos 12 meses? Pode ser que este cálculo que eu vou apresentar aqui hoje para você seja simples, ou talvez você tenha aí dentro da sua corretora ou do seu home broker algum relatório que já te conte isso, mas muitas pessoas ainda não têm, e se for o seu caso, venha comigo porque este conteúdo ficou muito legal. Ele foi motivado, porque estava dando aula e um aluno me perguntou assim, Anderson, será que não tem como eu utilizar o meu celular e algumas informações do Google para calcular de uma maneira simples e rápida se uma ação ela cresceu ou ela reduziu em termos percentuais nos últimos 12 meses? E eu fiquei pensando, bom, é até simples, mas eu vi que muitos alunos ainda não conseguiam fazer aquele cálculo até mesmo entender. Então é por isso que eu gravei este conteúdo para você. Aqui é Anderson Gonçalves, o seu educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Se você está chegando aqui agora, aproveite para você se inscrever aqui no canal, ative as notificações, esse sininho que fica balançando aí, dessa maneira você vai receber um aviso do YouTube sempre que eu publicar mais um conteúdo para você, e você faz também, me ajuda, fazendo com que este vídeo seja mostrado para muitas outras pessoas. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Tá com dúvida? Bora lá para os comentários, tem lista VIP do WhatsApp e muito material gratuito para você estudar, ok? Bom, para este exercício, para este exemplo, eu vou pegar aqui uma ação da qual faz parte da minha carteira, do qual também sou cliente deste banco, que é do Banco do Brasil BBAS3. Então, vamos aqui pegar esta ação, você pode escolher aí uma ação que você quiser, para depois acompanhar este exemplo. Então, uma ação ordinária. E aí, será que esta ação rendeu muito nos últimos 12 meses? É o que nós vamos descobrir neste vídeo. Então, o que acontece? É muito simples, nós vamos precisar acessar o site, por exemplo, do Google, que eu acho que é mais simples, prático e todos conhecem. E o cálculo é muito tranquilo de ser feito. Você vai dividir o valor atual, ou seja, o valor que está aqui, o valor na data de hoje. Então, vamos imaginar aqui, eu não sei que dia que você vai ver este vídeo, mas também acredito que você vai compartilhar com seus amigos se você gostar. E aqui nós temos a data do passado. Eu vou chamar aqui de menos 12 meses. Estou calculando em um ano. Poderia ser em mais anos ou até menos, mas só para a gente poder entender esta variação. Então, aqui é o valor atual, na data de hoje, e aqui é o valor do passado. Então, basta eu dividir o valor atual pelo passado, subtrair de 1 e multiplicar por 100. E agora, o que eu preciso? Eu preciso dos dados. Eu preciso saber quanto era o valor desta ação há 12 meses. Então, é hora de irmos para dentro do Google, buscar estes dois valores, e daqui a pouquinho eu volto para cá para finalizar o cálculo com você. Vamos para lá? Agora, nós já estamos aqui dentro do Google. De uma maneira bem simples, basta você digitar o código da ação, BBAS3, já está aparecendo aqui. Essa é a primeira. Você vai dar um clique, vai ter outras informações, mas com este gráfico, de uma maneira simples, você já vai conseguir entender e tirar as informações que você precisa. Então, no momento em que eu estou gravando este vídeo, no dia 28 de agosto, exatamente às pouco mais de 17 horas, você está vendo aqui que o valor desta ação está em R$44,00. Caiu 0,38 centavo no dia, o que corresponde a uma queda de 0,86 centavos. Isso no dia. Em cinco dias, você percebe aqui o gráfico também, um gráfico em queda, está quase que em queda livre aqui, até aqui embaixo. Em um mês, a mesma coisa. Vamos pensar aqui em seis meses, você já percebe aí que teve uma variação. E aqui, no que nos interessa para o vídeo de hoje, para esse conteúdo, é calcular essa variação nos últimos 12 meses. Até mesmo para você fazer uma avaliação aí de médio para longo prazo. E aí, basta eu passar o mouse aqui em cima deste gráfico e ao chegar aqui no dia 29 de agosto, a ação, neste caso, está mostrando aí um valor de 31,02. Então, o que quer dizer isso aí? Uma pessoa, um investidor, que no dia 29 de agosto, pôde comprar esta ação pelo valor de 31,02. Então, você observa que ela teve uma subida muito legal, depois de uma quedazinha aqui, começa a subir, e aqui está tendendo a uma descida, a uma queda. E aí, se eu pegar o último dado que eu tenho aqui, neste gráfico, é do dia 26 de agosto, 44 e 74. Então, estes dois valores, o valor do passado e o valor atual, são os dois valores que nós precisamos levar para fazer aquele cálculo, que é muito simples, e é a partir daí que você vai começar a tirar as suas conclusões. Combinado? Vamos lá para o Philipsharp agora. Agora, com os dois dados, o valor do passado, 31,02, e o valor atual, 44 e 74, nós vamos identificar quanto que esta ação cresceu. Poderia ser o contrário, ela poderia estar neste período, poderia estar perdendo, você poderia estar aí com uma ação negativa. Mas, nesse caso, você já percebe, óbvio, que o número anterior do passado é menor, e o da frente é maior, você teve um ganho. Resta saber agora quantos por cento rendeu em apenas 12 meses, ou seja, em um ano. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui o valor atual, está aqui em cima, 44 e 74. 44 e 74. Prepare a sua calculadora aí. Dividido pelo valor do passado, 31,02. 31,02. Subtraindo de 1, e esse resultado aqui, você vai multiplicar por 100, porque a gente tem aí o resultado em porcentagem. Então, basta você pegar e acompanhar aí comigo, né? Você vai ter um valor de 44,74 dividido por 31,02, vai dar 1,4422, menos 1, vezes 100. Então, você vai ter aí 44,22%. Então, vou colocar aqui, 44,22% em apenas 1 ano. Ou seja, essa ação, ela teve um crescimento, óbvio, vale lembrar, que não foi um crescimento linear. Você viu no gráfico do Google, né? Da ação, sei lá, ela fez mais ou menos isso. E, para a minha surpresa, eu fiz uma compra desta ação, quando ela estava a R$50,16, né? E a pergunta que eu tenho para fazer para você é, e aí, estou ganhando ou eu estou perdendo? Então, se eu fizer este cálculo aqui, lembrando que é o valor atual, 44,74, dividido por 50,16, 1 menos 100 vezes. Opa, deu um errinho aqui, vamos fazer de novo. 44,74, produção, pode deixar aí, tá? Dividido, 44,74, dividido por 50,16, menos 1, isso vezes 100. Deu aí 10,80. Então, neste prazo aqui, se eu fosse vender esta minha ação, eu estaria com ela num negativo de menos 10,80% no período. Não me lembro aqui quantos dias, mas foram um pouco mais de um mês, alguma coisa assim. Então, ela já está com uma queda, um valor negativo de 10,80%. Para aquelas pessoas que compraram lá atrás, estão ganhando aí 42% no ano. E aí, quais investimentos você tem, seja renda fixa, renda variável, fundos imobiliários, que também são renda variável, que está tendo esta oscilação? Você se sente confortável quando você vê aí uma rentabilidade negativa de 10% do seu patrimônio? O que você faz quando tem uma queda de 10%? Você mantém os investimentos, você retira e leva para a renda fixa, você aumenta o aporte que você tem naquela ação, naquela empresa. Então, são nesses momentos de decisão que você começa a utilizar estes pequenos dados. Então, aqui eu fiz apenas uma única variação. Existem várias outras possibilidades de você analisar a saúde financeira de uma empresa. e, sobretudo, para onde este gráfico está tendendo a ir comparando com o que já aconteceu. Mas, de uma coisa, é certa. Esse investimento, comprando daqui até aqui, você, se fosse a pessoa que tomou aquela decisão de comprar a 31,02, logo aqui em cima, se fosse vender agora, estaria aí com lucro de 44% bruto. Óbvio que teria que fazer aí a declaração do imposto de renda, teria que fazer aí o pagamento do imposto de renda. Mas, mesmo assim, comparado com outros investimentos, você teria uma ótima rentabilidade. Porém, renda variável é assim, né? Pode ser que você esteja ganhando, ou, dependendo da situação, pode ser que você esteja aí com perda do seu patrimônio. Então, não sei como que você está investindo. Conta pra mim, conta pra mim também se este vídeo, se este conteúdo te ajudou, poderia ajudar algum outro amigo. Então, compartilha aí no WhatsApp com a galera aí e vamos para cima levar a educação financeira para o maior número possível de pessoas. Eu só posso fazer isso contando com você. Um forte abraço, do Anderson Gonçalves. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho